Jornal do Diário Oferecimento Unicred Suas escolhas transformam Unicred.capital E Oral Sem Implantes Nosso caminho Constrói Sorrisos Olá, na edição de hoje do JD você vai ver Ministério Público de São Gabriel Confirma o recebimento do inquérito Que investiga a morte de Gabriel Cavalheiro Uma coletiva de imprensa em Porto Alegre Está marcada para segunda-feira Quando o MP vai se manifestar sobre o caso Operação Delta II Polícia Civil prende estelionatários Responsáveis por golpes dos nudes E transporte por aplicativo E veja também O uso de máscara não é mais obrigatório No transporte coletivo E em instituições de saúde de Santa Maria O Banco de Alimentos completa cinco anos de trabalho voluntário em Santa Maria Confira estes e também muitos outros assuntos aqui no JD em 15 segundos Olá, chegou uma nova Oral Sim para você Mais ampla, com mais tecnologia, ainda mais qualidade e com o mesmo carinho de sempre Se você deseja fazer parte da nossa família Agende uma avaliação Oral Sim, há oito anos, transformando sonhos em sorrisos Em razão de um decreto publicado pela Prefeitura O uso de máscara no transporte coletivo de Santa Maria E em instituições de saúde Já não é mais obrigatório A novidade já repercute na cidade A reportagem é das jornalistas Leandra Kruger e Thaís Sereta Desde cedo, nos pontos de embarque e desembarque no centro da cidade Já era possível observar algumas mudanças Ocasionadas pela flexibilização no uso de máscaras no transporte coletivo Aqui no Paradão da Rio Branco, por exemplo Alguns passageiros já estão sem máscaras Mas também tem aqueles usuários do transporte coletivo de Santa Maria Que se sentem mais seguros usando o item de proteção Agora, trabalhadores do transporte, como motoristas e cobradores Podem trabalhar sem a obrigação de usar o equipamento de proteção Para o Anderson, que é motorista, a novidade foi bem recebida Com as doses da vacina em dia, ele comemorou Eu acho que foi uma boa, porque em todos os locais já estão liberados Então, até para o próprio passageiro que entra com a gente No embarque, muitos não têm a máscara E acabam deixando de poder embarcar no ônibus Por não ter a máscara Entre os passageiros, as opiniões são diversas Alguns comemoram a decisão Mas dizem que vão continuar usando como forma de prevenção Olha, eu acho que é uma decisão agora do povo, né? Porque em vários lugares já estão desobrigados Praticamente todos, né? E daí, no ônibus não tem muito o que Por mais que seja muita aglomeração Mas o restante já está comprometido Se fosse pela disseminação do vírus Então, acho que não tem muito a ver E tu vai continuar usando? Vou continuar usando Para a dona Mara, o uso do item de proteção No transporte coletivo é indispensável Quando entrou no ônibus Ela até estranhou ver os passageiros sem a máscara Na verdade, eu não me sinto segura ainda Para andar sem a máscara Mas hoje eu já entrei no ônibus Todo mundo sem máscara Eu não tirei a minha, não sei Sempre lembrei Sempre tem uma a mais na bolsa Já no bairro Camubi A repórter Thaís Sereta Encontrou uma situação bem parecida Por aqui, mesmo não sendo mais obrigatório o item A orientação no letreiro do veículo continua A senhora sabia que não é mais obrigatório Usar máscara no ônibus? Sim, mas eu uso por opção minha Vai continuar usando? Sim Se sente mais segura? Claro Eu vou continuar usando Porque eu já peguei Covid É triste Então a gente tem que se prevenir Não adianta Se sente mais segura? Com certeza Não, não sabia Vai continuar usando? Acho que não Já se sente mais tranquila? Sim, já acostumei a andar sem máscara Eu usava só pelo transporte coletivo mesmo E agora não vai mais usar? Não Além de não ser mais obrigatório o uso de máscara no transporte coletivo de Santa Maria Os usuários de estabelecimentos de saúde como hospitais, postos, pronto-atendimentos, laboratórios, consultórios, profissionais em ações de vacinação, clínicas, farmácias e instituições de longa permanência Também não precisam mais utilizar o equipamento de proteção Mas a Raniele, que trabalha no Hospital Universitário de Santa Maria, garante que vai seguir usando o item nos dois locais, mesmo sem a obrigatoriedade Olha, por enquanto eu vou continuar usando por causa do hospital Não sei como é que está a norma de lá, se eles vão continuar ou não Mas eu acho melhor, né? Porque é indiferente usando o nó Tem sempre gente que não está usando, né? Ainda mais agora no verão, né? Então é sufocante trabalhar de máscara Na manhã desta sexta-feira, a Polícia Civil, por meio da Terceira Delegacia de Polícia Regional de Santa Maria, deflagrou a segunda fase da Operação Delta A ação teve o apoio da Secretaria de Operações Integradas, do Ministério da Justiça e Segurança Pública Foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão em nove municípios, oito do Rio Grande do Sul O foco da operação foram estelionatários que praticam os golpes, o transporte de aplicativo e dos nudes Esse tipo de delito começa com a criação de um perfil falso nas redes sociais Que começa a disparar convites de amizades para homens, preferencialmente casados e mais velhos Em seguida, uma golpista começa a trocar mensagens com as vítimas que acreditam falar com uma menor de idade Fato que fica evidente desde o início e que, aliás, é o ponto forte para seduzir as vítimas e mais tarde intimidá-las Outro crime apurado envolve fraude na comprovação de pagamento de compras feitas pela internet Em alguns casos, os estelionatários se passavam por delegados para intimidar as vítimas No caso do golpe dos nudes ou para usar da credibilidade no caso do golpe do comprovante falso de depósito A Operação Delta II aconteceu em Porto Alegre, Cachoeirinha, Gravataí, Guaíba, Via Mão, Santa Cruz do Sul, Novo Cabrais e Cruz Alta E também houve ação em Palmas, no Paraná O Ministério Público de São Gabriel confirmou o recebimento do inquérito policial que investiga a morte de Gabriel Cavaleiro Conforme a promotora, Lisiane Veríssimo da Fonseca, o inquérito foi entregue na tarde de quinta-feira e já foi analisado Uma coletiva de imprensa na sede do MP em Porto Alegre está marcada para a próxima segunda-feira, quando o MP se manifestará sobre o caso A promotora confirmou que já leu o inquérito, que não pretende pedir novas diligências ou uma reconstituição E que irá falar mais sobre o caso na coletiva Embora o MP não solicite a reconstituição, ela deve acontecer Pois conforme o delegado regional da Polícia Civil, Luiz Eduardo Benites Ela foi solicitada dentro do inquérito que foi entregue ao MP Ainda conforme o delegado, com a conclusão do inquérito, não serão feitas novas diligências A não ser que sejam solicitadas pelo Ministério Público A reconstituição ainda não tem data para acontecer, pois depende da agenda do Instituto Geral de Perícias A advogada Regiane Lopes, que representa a família de Gabriel, preferiu não falar, mas se manifestou por meio de mensagem Ela destaca que algumas perguntas, como a hora da morte e como Gabriel foi parar dentro da barragem, ficaram sem resposta após a conclusão do inquérito A advogada Vânia Barreto, que representa os soldados Kleber Renato Ramos de Lima e Raul Veras Pedroso, não atendeu as ligações Eles e o sargento Arleu Júnior Jacobsen foram investigados após o jovem desaparecer depois de uma abordagem Gabriel Marques Cavalheiro, 18 anos, desapareceu por volta da meia-noite do dia 12 de agosto No bairro Independência, em São Gabriel Segundo o relato de uma moradora, ela teria chamado a brigada militar após o jovem ter forçado a grade da casa dela e tentado entrar no local Policiais foram até o endereço, abordaram, algemaram Gabriel e colocaram no porta-malas da viatura Depois disso, o jovem não foi mais visto O Banco de Alimentos de Santa Maria completa cinco anos de existência Desde a sua criação, milhares de doações já foram distribuídas para a comunidade Fundado em 2017, em uma ação conjunta de diversas lideranças locais O Banco de Alimentos completou, no dia 14 de agosto, cinco anos de atuação Com o objetivo de diminuir a desnutrição, combater a fome e promover a inclusão social A organização depende da ajuda da população É assim, de mão em mão, que o Banco de Alimentos repassa as doações da comunidade Ao longo dos seus cinco anos de existência, eles já distribuíram mais de 817 toneladas de alimentos Para as mais de 70 entidades cadastradas E o nosso apelo é para que a comunidade venha a contribuir Para que nós possamos ajudar muito mais pessoas Gostaríamos que não precisássemos ter o Banco de Alimentos nessa e em qualquer outra cidade Que as pessoas pudessem ter o seu próprio alimento, tirando do seu trabalho, do seu suor Mas infelizmente não é a nossa realidade e nós precisamos olhar pelo nosso irmão que mais necessita O Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Rio Grande do Sul Estima que de cada dez famílias, sete enfrentam dificuldades em conseguir comida ou não tem o que comer Em Santa Maria, mais de 66 mil pessoas estão registradas em situação de vulnerabilidade social Nesse contexto, o Banco de Alimentos tem sido um importante aliado na luta contra a fome no município Para nós fez uma diferença enorme Porque nós somos uma entidade também particular E a gente depende da doação Então, durante todo esse período, a gente está há três anos juntos Cada vez que a gente vai arrecadar Para você montar uma cesta básica É complicado você conseguir atender um maior número de pessoas E o Banco de Alimentos é esse abraço para nós Somente no primeiro semestre deste ano A organização distribuiu mais de 170 toneladas de alimentos Além disso, também recebeu 200 cestas básicas da Defesa Civil E neste mês, o banco já arrecadou 13 mil quilos É possível auxiliar a instituição com doações, recursos financeiros e voluntariado Para mais informações, entre em contato pelo telefone 3347-8777 Na manhã de hoje, uma reunião do Condema, seguida de uma palestra sobre direito ambiental Reuniu representantes de 32 entidades ativistas da causa ambiental Uma reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente O Condema reuniu pelo menos 50 ativistas da causa ambiental para discutir os próximos passos E firmar acordos para Santa Maria O Condema atua há cerca de 15 anos na cidade Articulando políticas públicas de proteção ambiental O evento ocorreu no auditório da sede dos advogados do Brasil Durante a manhã desta sexta-feira Após a reunião do Condema, representantes de 32 entidades se reuniram Para assistir uma palestra promovida pela Comissão Especial de Direito Ambiental A palestra do Gustavo, ela remete a esta proteção da flora Como é que nós observamos as áreas de preservação permanente A Mata Atlântica, os biomas, os nossos patrimônios aqui Santa Maria se posiciona na região extremamente privilegiada Ela está entre o bioma da Mata Atlântica O sombra-amê da Mata Atlântica E o bioma pampa Também chamado biota Como é que nós observamos a própria posição dos tribunais superiores em relação a isso? A palestra foi ministrada de maneira virtual por Gustavo Trindade Referência na área ambiental há 20 anos Ele também firmou acordo com o Condema Para auxiliar na produção de ações relacionadas ao meio ambiente Comitê pelo meio ambiente Um compromisso permanente com o futuro E tomou posse nesta quinta-feira um novo chefe da Delegacia de Polícia Federal em Santa Maria Delegado Anderson Rodrigo Andrade de Lima A cerimônia aconteceu no final da tarde na Câmara de Vereadores Bacharel em Direito, mestre em Políticas Públicas e ex-policial rodoviário federal O delegado Anderson de Lima atuava na Delegacia da Polícia Federal de Dionísio Serqueira em Santa Catarina Agora assume a função que era ocupada pelo delegado Leonei Marui Moura de Almeida Que comandava a Delegacia da Polícia Federal do município desde dezembro de 2020 E nós vamos acompanhar agora imagens de um acidente que aconteceu agora há pouco No final da tarde desta sexta-feira na BR-287 Este acidente aconteceu no quilômetro 210 No trecho que compreende o município de Restinga Seca E por causa disso um grande bloqueio ali no trânsito nos dois sentidos da rodovia A ocorrência, como vocês podem ver, envolveu um caminhão e um carro Acabou com uma colisão e ficou atravessado na pista A motorista da caminhonete precisou ser atendida, trazida para o hospital aqui de Santa Maria Porque ela ficou presa às ferragens Para retirá-la tiveram que fazer uma intervenção com o corte do carro E ela foi encaminhada então com ferimentos graves O motorista do caminhão foi levado à unidade de pronto atendimento Esse acidente foi atendido pela rota de Santa Maria O SAMU também esteve presente e também pelo Corpo de Bombeiros de Santa Maria e Restinga Seca E a seguir, o programa Orquestrando Arte transforma realidades e cultiva talentos Aqui em Santa Maria e ao vivo nós vamos falar com a gestora da associação Vamos então para o nosso primeiro intervalo e vamos acompanhar imagens ao vivo Deste final de tarde, uma paisagem belíssima para quem nos acompanha através da TV Diário Um cartão postal realmente A gente está acompanhando então o final de tarde em Santa Maria Agora são 6 horas e 21 minutos Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar Escolha cooperar Olha o futuro se desenhando Já imaginou todo mundo cooperando Escolha um futuro melhor para todos Escolha cooperar Escolha Unicred A lei do piso nacional traz, além da questão salarial, regras sobre a jornada de trabalho do professor Dois terços em sala de aula e um terço em atividades extra-classe Planejar, avaliar, qualificar-se, compartilhar experiências, fazer registros São parte do nosso trabalho Além de um direito nunca respeitado em Santa Maria Ora atividade significa mais qualidade na educação Ora atividade já Simprosme, a força dos educadores A clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis Podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável Para saber mais, nos siga nas redes sociais Perfeição Grau máximo do que é impecável Perfeição é questão de perspectiva O importante é enxergá-la com seus próprios olhos Quando eu preciso de óculos, eu conto sempre com a Pantelli Tem uma variedade de armações que combinam com a minha personalidade Além da consultoria especializada que me ajuda a escolher o melhor óculos para o dia a dia Tudo isso com a confiança na tecnologia do melhor e maior laboratório do centro do estado Linha de ótica Pantelli Grau de perfeição Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo A policlínica Provedor Wilson Aita E o Hospital Alcides Brum Reunindo uma equipe multiprofissional E equipamentos de tecnologia de punta Para ser referência em múltiplas especialidades Sou mãe e médica E por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped O cartão exclusivo para emergências pediátricas Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra Ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed Com valores diferenciados Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped O programa Orquestrando Arte vinculado à Universidade Federal de Santa Maria Sem fins lucrativos Tem como objetivo promover assistência social, educacional e cultural A comunidade santamariense Promovendo oficinas de canto, coral, música orquestral Dança, teatro e apoio pedagógico E para falar mais sobre o programa Eu recebo com muita alegria a gestora e assistente social Da Associação Orquestrando Arte Miriam de Agostini Machado Muito boa noite Miriam, seja bem-vinda Eu já quero saber como que surgiu a ideia de elaborar esse programa Boa noite Boa noite Na realidade surgiu de uma ideia de várias pessoas Que estão em comum acordo em relação a um trabalho voltado a crianças, adolescentes e jovens Como forma de integração social e também de disseminação cultural Então a gente se uniu lá em 2014 quando fundamos a instituição E até hoje permanecemos juntos para tocar esse barco aí Que trabalha com crianças, com a arte Como forma de inclusão social e também como forma de trabalho mesmo De acompanhamento e de experiências novas que se criam para essas crianças, adolescentes, jovens e também seus familiares Esse é o nosso programa, basicamente Temos diversos instrumentos musicais ali que se aprende As crianças têm a possibilidade de tocar Além de tocar o seu instrumento Eles têm a possibilidade também de ter uma nova perspectiva de vida A gente está acompanhando inclusive algumas imagens Mostrando um pouquinho do trabalho de vocês, né Miriam? É, é tão bonito assim de ver hoje nós com 114 alunos, né A gente já percebe aí a necessidade que tem inclusive de ampliar Em virtude até das crianças terem a procura Já temos lista de espera para as oficinas Algumas vagas ainda nós temos Então fica o nosso convite aí também para quem se interessar Aprender alguma coisa voltada à música, dança, teatro Também nos procurar Nossas redes sociais estão à disposição para isso, né Então fica fácil aí de nos encontrarmos, né Que lindas imagens mesmo Agora, Miriam, de que forma que surgiu Tem uma parceria desse projeto com a Universidade Federal Aqui de Santa Maria Como que surgiu essa parceria? Desde o início, assim, a nossa parceria Ela é pronta, assim É agradável, né A gente trabalha com desde estágios A parte de extensão mesmo da própria universidade E a gente hoje ocupa inclusive espaço ali na antiga reitoria Ali no centro da cidade, uma parte ali da antiga reitoria Onde a gente realiza então as atividades Então são nossos parceiros não só na parte de ensino Mas também na parte de apoio mesmo efetivo Quanto ao local, a questão de... Além do espaço tem água, luz e toda essa estrutura Que a gente tem à disposição para atender os nossos alunos ali E também facilitar o acesso, né Como é uma região central, isso também favorece bastante A questão da chegada dos alunos em relação ao projeto e as atividades Miriam, eu gostaria de saber um pouquinho Quem são essas pessoas que fazem parte do projeto, né As idades, o perfil e também quais são os benefícios De participar do Orquestrando Arte? É, isso é uma boa pergunta Porque assim, crianças a partir dos 6 anos de idade Até 29 anos, umas crianças um pouquinho mais crescidinhas Elas são atendidas durante o dia então com essas oficinas de dança, música, teatro e apoio pedagógico E na parte da noite então nós atendemos para qualquer idade Nas terças e quartas da noite com o canto coral Então são oficinas que a gente disponibiliza E também tem todo um aparato de cuidado com a criança Do desenvolvimento dela, a preocupação com a escola A preocupação com o resultado escolar A preocupação com a formação também Nesse sentido de chegar a uma universidade Ter a possibilidade de chegar lá De poder fazer um curso também Que goste, que seja incentivado Independente de ser da área da cultura Mas que a gente possa estar lá Para dar essa força, esse apoio Quem participa normalmente São crianças que vêm umas chamadas pelas outras, né Ou muitas vezes também são encaminhadas Pelos setores públicos aqui do nosso município Os CRAS, os CREAS Também pela Secretaria de Saúde A Secretaria de Desenvolvimento Social São parceiros nossos E que encaminham crianças e adolescentes Que têm alguma questão Que precisam desse suporte Normalmente são crianças Que estão numa situação mais vulnerável Não só financeira Mas uma vulnerabilidade Que está focada na questão De ter perdido algum direito Ou de estar sendo colocada em risco Em alguma situação Então a gente faz esse aporte No contraturno da escola Extremamente importante Para que essa criança tenha a possibilidade De além de estar sendo cuidada Aprender algo diferente E também de a gente poder ouvir E incentivar na questão do crescimento pessoal Social E também de propagar cultura Dentro do nosso município aqui em Santa Maria Que trabalho lindo, Miriam Agora essas atividades Sem dúvida Acabam gerando vínculo Dessas pessoas Com a sociedade E também com a instituição Vocês devem escutar muitas histórias E acompanhar essas crianças Que acabam ficando no projeto E se encaminhando Não é mesmo? Na realidade Nós criamos tanto vínculo Que eles não querem ir embora A gente está começando a ampliar um pouquinho A questão da idade Justamente porque eles vão para a universidade E eles também estão buscando Voltar como professores já da entidade Então isso é bem legal Porque a Associação Orquestrando Arte Eu digo que é que nem chiclete A gente gruda, né? Então a gente trabalha Para que eles se formem Que eles tenham uma formação E hoje muitos deles Já são bolsistas da própria universidade Trabalhando com a gente E são professores das turmas Que antes eles eram alunos Então esse vínculo vai sendo fortificado Nós temos pessoas da comunidade também Que nos ajudam no sentido de dar esse apoio Desse aporte De ser associado De colaborar com os nossos mecanismos De financeiros também Que a gente precisa para poder se manter E poder gerar e gerenciar todo esse projeto Que não é fácil É bastante trabalhoso Mas a gente tem conseguido Graças a Deus E graças ao apoio de todas as pessoas Que se envolvem Hoje nós temos mais de 57 voluntários Que trabalham conosco Nas mais diversas áreas Além dos 14 professores Que trabalham diretamente Com os nossos alunos Então a gente mexe Com um público bastante grande E aí a gente tem que lembrar De uma outra questão Que é importante Que além dos 114 alunos A gente também atende as famílias E aí a gente vai para um nicho De mais ou menos Em torno de 500 pessoas A gente vê que Santa Maria Está ficando Cheia de pontinhos Orquestrando arte Pelo município E essa é a ideia De a gente poder estar levando As pessoas conhecerem O nosso projeto Conhecerem o que fazemos E também proporcionar Um espaço de acesso A cultura para a comunidade De um modo geral Tanto é que agora A final do ano No dia 17 de dezembro Já queremos fazer o convite Bem antecipado Vamos ter um espetáculo Maravilhoso Feito pelas nossas crianças Os nossos adolescentes Os nossos jovens Que vai ser ali No centro de convenções Da UFSM Né? Nossa parceira aí E que também terá O título de Brasil Samba que dá A gente vê que não é só O samba que dá Mas que tem muita coisa legal Que vai acontecer no palco E a gente convida a comunidade Para estar lá Então nesse dia Vai ser entrada gratuita Com distribuição de ingressos Então se prepare E quando sair o aviso Nos procure Para conseguir o ingresso É e a gente com certeza Mais pertinho A gente divulga também Esse belíssimo trabalho A gente nas imagens Até viu algumas apresentações Eu até ia te perguntar Tem essa apresentação No final do ano Mas amanhã também Tem uma atividade Né Miriam Vamos falar sobre ela? É verdade Amanhã nós temos Um brechó solidário Lá na Escola Augusto Rus Que ele é itinerante A gente faz cada mês Num local A gente sempre posta Nas nossas redes sociais Então amanhã Lá na Escola Augusto Rus Que quem quiser nos ajudar A colaborar Pode ir lá A partir das 10 horas da manhã Até as 4 da tarde Nós estaremos lá Para receber vocês Lá para poder comprar E ajudar a gente Também a manter Essa instituição bacana Além de tudo Amanhã nós temos Também atividade Com os pais Na Associação Orquestrando Arte Fica o nosso convite Para os pais Não esquecerem também Da nossa reunião amanhã Isso aí então Miriam de Agostini Machado Ela que é gestora E assistente social Da Associação Orquestrando Arte Trazendo um pouquinho Da associação Como que funciona Ela já disse Que tem uma lista de espera Mas não deixa de procurar Miriam através das redes sociais Entrar em contato Com o pessoal Porque a arte Sem dúvida Sempre é muito importante Na vida das crianças Adolescentes e adultos Muito obrigada Pela sua participação E parabéns pelo trabalho E nós seguimos aqui no JD Nós vamos agora Para o intervalo E vamos acompanhar Como que está o trânsito Na nossa cidade Nesta sexta-feira Estamos vendo imagens Ao vivo Da Avenida Medianeira Com acampamento Agora são seis horas E trinta e quatro minutos A gente vê um movimento intenso Final da semana Início do final de semana Nós vamos então Para o intervalo E já voltamos Viajar com acompanhante a Dubai Ou dirigir rumo ao futuro Em um carro elétrico zero quilômetro Promoção futuro próspero Unicred São mais de um milhão de reais Em prêmios incríveis Para quem investe no amanhã Invista a partir de cinco mil reais Na renda fixa Unicred E concorra a um mini Cooper elétrico 20 viagens com acompanhante para Dubai 20 iPhones 10 MacBooks Pro E muito mais Participe A lei do piso nacional Traz, além da questão salarial Regras sobre a jornada de trabalho do professor Dois terços em sala de aula E um terço em atividades extra classe Planejar, avaliar, qualificar-se Compartilhar experiências Fazer registros São parte do nosso trabalho Além de um direito Nunca respeitado em Santa Maria Oratividade significa Mais qualidade na educação Oratividade já Simpróspero A força dos educadores A clínica Inana Dispõe de emagrecimento biortomolecular Através do reequilíbrio químico do organismo E da associação de terapias injetáveis Podemos acelerar o metabolismo E ter um emagrecimento saudável Para saber mais Nos siga nas redes sociais A forma mais rápida e segura De você encontrar Seu imóvel para comprar Alugar Montar sua empresa E investir no setor imobiliário Encontrar o que você precisa Orion Imobiliária e Incorporadora A experiência de quem conhece E investe na cidade Música 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 Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo Centro de referência em saúde No interior do Rio Grande do Sul Uma estrutura que integra O Hospital Astrogildo de Azevedo A Policlínica Provedor Wilson Aita E o Hospital Alcides Brum Reunindo uma equipe multiprofissional E equipamentos de tecnologia de punta Para ser referência em múltiplas especialidades Música 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 E ontem à tarde Aqui na sede do Grupo Diário Foi lançada oficialmente A primeira Copa Diário de Futsal A competição está com as inscrições abertas Para agremiações Do 39 municípios de abrangência do Diário O campeonato tem a organização da Panisa Eventos E conta com a chancela Da Federação Gaúcha de Futsal E o apoio do Diário O primeiro encontro Teve a presença de 15 representantes O congresso técnico Acontece no dia 7 de outubro E a bola deve começar a rolar 4 dias depois Mais informações sobre este evento Você pode entrar em contato Através do telefone 55 Está na sua tela 99647-1106 A Anvisa autorizou o uso imediato e emergencial De 24 mil kits para diagnóstico da varíola dos macacos Os reagentes são produzidos pelo Instituto Biomanguinhos Fiocruz E ainda estão em análise para aprovação de registro pela agência As informações com o repórter Thais Sereta Atualmente o Brasil tem oito laboratórios de referência Para o diagnóstico da varíola do macaco Por biologia molecular Mas não estão dando conta da demanda Com a autorização de uso emergencial O Ministério da Saúde vai poder descentralizar A realização do diagnóstico da doença Para a rede de laboratórios centrais de saúde pública Nos estados E reduzir o tempo de liberação dos resultados Aos pacientes Até o momento não há nenhum teste de diagnóstico comercial Com o registro aprovado na Anvisa Isso quer dizer que os laboratórios particulares não fazem o teste A autorização foi concedida em função da situação no Brasil E a limitação da capacidade de resposta laboratorial atual Em função da quantidade de exames acumulados Para toda a região sul do país O Laboratório Central de Saúde Pública do Estado O LACEM do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Os Reves É referência na testagem do vírus O local tem capacidade para fazer até 500 testes por dia Com o crescimento do número de casos confirmados em investigação no Estado Santa Maria também passou a monitorar os casos suspeitos da varíola do macaco Médicos, enfermeiros e técnicos da Secretaria de Saúde de Santa Maria Passaram por uma capacitação virtual sobre o vírus A Prefeitura confirmou um caso aqui na cidade E reforçou que a população deve ficar atenta Para os sintomas como febre, dor de cabeça intensa, dor nas costas, inchaço no pescoço, axila ou virilha Ou lesões na pele, principalmente na face e nas extremidades Nesses casos, o paciente deve procurar a unidade de pronto atendimento Mais rápido possível e mais perto da sua casa Lembrando que a varíola do macaco é causada por um vírus A doença foi diagnosticada e identificada na década de 60 Primeiro em macacos Recebendo posteriormente o nome de varíola dos macacos Essa doença tem caráter endêmico E a principal forma de transmissão é por meio do contato pele com pele Secreções ou por objetos pessoais do paciente infectado Os games retrôs são tendência em Santa Maria E neste sábado vai acontecer o evento Madrugadão Gamer Com um preço promocional de apenas R$ 20 Para jogar das 10 horas da noite até as 3 horas da manhã Super Mario Bros. e Guitar Hero São alguns dos jogos clássicos que fazem parte da memória afetiva De quem viveu o auge dos videogames Em Santa Maria, essa tendência nostálgica tem ganhado mais espaço Inclusive com o evento Madrugadão, da Stunt Gamer Que relembra a época da internet discada Você paga um valor para entrar E aí vai ter acesso a todas as formas de jogos que tem aqui Tanto as digitais, todos os videogames Mas também aqui na sala co-working também tem os jogos de tabuleiro Então também está disponível para jogar os que a gente tem Ou se quiser trazer algum jogo também pode jogar aqui nesse espaço Além de um acervo com muitos jogos A Stunt Gamer conta agora também com o espaço de co-working Aqui tem jogos de tabuleiro Mini exposições de artistas locais E até fitas VHS Que dão aquele ar nostálgico Que é uma das propostas do local A questão da memória afetiva Do pessoal mais velho relembrar os tempos de infância e adolescência E o pessoal mais jovem Que tem muito interesse para o games Conhecer os primórdios, as origens dos videogames Então eu enquanto historiador Gosto muito de trabalhar com essa questão da história dos videogames Literalmente trazendo desde esse princípio Para servir como referência para o público em geral A experiência da nostalgia e da memória afetiva É bem marcante para quem frequenta o local Como é o caso da estudante Fernanda Dornelles Que gosta de jogar Super Mario Kart A memória afetiva para mim está no Super Nintendo Não é o que eu estou jogando agora Mas é a minha memória mais afetiva do que eu lembro aqui Jogava bastante quando era criança Minha família teve sempre o costume A gente tinha o Super Nintendo Depois foi mudando para o Playstation E assim foi, sabe? Então até hoje eu costumo jogar no PC Agora que é um pouco mais moderno Mas até hoje a gente joga Além de promover madrugadões A Stunt Gamer também realiza campeonatos com Shin E a Feira do Multiverso Geek Super Mario Kart é uma das mais recentes Eles ainda pretendem realizar campeonatos de Guitar Hero E um grande campeonato de futebol Mais próximo da Copa do Mundo Que baita programação para o final de semana A Stunt Gamer fica localizada na rua Eduardo Pinto de Moraes Número 6 No espaço Coworking Utopia Lugar Os ingressos para o madrugadão são limitados A 20ª Parada Livre da região centro Realizada pela ONG Igualdade Com o apoio da Prefeitura Promete muita festa e militância na gare da estação No sábado vai haver um palco livre Com a participação de artistas LGBTQIA+, E roda e conversa com o coletivo Aradudu Em debate o racismo na comunidade Apresentação também dos artistas MC Jean Pedro E recebendo convidados no palco e Pablo Kempis No domingo, a partir das 2 horas da tarde Ocorre a concentração para a 2ª Caminhada Trans Da região centro na Praça Saldanha Marinho Já a Parada Livre começa às 4 horas Nos dois dias, o ônibus Lilás A unidade móvel do Departamento de Políticas para as Mulheres Da Secretaria Estadual de Desenvolvimento, Trabalho e Justiça Vai estar oferecendo serviços gratuitos à população LGBT+, Como orientação para retificação do nome, gênero, atendimentos de saúde E com psicólogos, advogados e assistentes sociais Não dá para perder então este grande evento no final de semana E no próximo bloco você vai ver que o temporal de ontem Causou estragos e alagou ruas e queda de luz aqui na nossa cidade Vamos para o intervalo conferir como que está o trânsito em Santa Maria neste momento Estamos vendo imagens ao vivo da Avenida Fernando Ferrari Bem próxima à rodoviária Agora são 6 horas e 44 minutos Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém Para prosperar Escolha cooperar Olha o futuro se desenhando Já imaginou todo mundo cooperando Escolha um futuro melhor para todos Escolha cooperar Escolha Unicred A lei do piso nacional traz, além da questão salarial Regras sobre a jornada de trabalho do professor Dois terços em sala de aula e um terço em atividades extra classe Planejar, avaliar, qualificar-se, compartilhar experiências, fazer registros São parte do nosso trabalho Além de um direito nunca respeitado em Santa Maria Ora atividade significa mais qualidade na educação Ora atividade já Simprosme, a força dos educadores A clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular Através do reequilíbrio químico do organismo E da associação de terapias injetáveis Podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável Para saber mais, nos siga nas redes sociais A forma mais rápida e segura de você encontrar Seu imóvel para comprar Alugar Montar sua empresa E investir no setor imobiliário Encontrar o que você precisa Órion Imobiliária e Incorporadora A experiência de quem conhece e investe na cidade So, darling, take my hand You got to understand I don't wanna just be fair Come away with me And live my fantasy I don't wanna just be fair Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo A Policlínica Provedor Wilson Aita E o Hospital Alcides Brum Reunindo uma equipe multiprofissional E equipamentos de tecnologia de punta Para ser referência em múltiplas especialidades Vamos agora às informações do tempo Chuva, descargas elétricas e vento intenso Chegaram em Santa Maria ontem Por volta das 10 horas da noite De acordo com a Baroclima Meteorologia A intensidade das rajadas Alcançou 79,8 km por hora A chuva também foi intensa Num curto período de tempo Segundo a Defesa Civil de Santa Maria Em uma hora choveu 27,4 mm Aqui no bairro Camobi Quase o dobro do registrado Na estação do bairro João Golar Que marcou 13,8 mm Pontos de alagamento Como nós estamos acompanhando nas imagens Foram relatados na avenida Nossa Senhora da Medianeira No bairro Rosário houve queda de luz E nos municípios da região Também choveu muito forte durante a noite E depois do temporal O fim de semana volta a ter tempo firme Em Santa Maria e também na região central Isso porque uma massa de ar seco e frio Avança trazendo sol entre poucas nuvens E nós vamos acompanhar agora Detalhes das temperaturas na tela Santa Maria mínima de 4 e máxima de 16 graus Neste sábado No domingo máxima chega aos 18 Na segunda-feira a temperatura variando entre 6 e 21 graus E na terça-feira a máxima de 22 Vamos ver algumas cidades da nossa região Como que fica o sábado Faxinal do Soturno máxima de 12 graus Cacequi mínima de 4 e máxima de 13 Em Ivorá e Dona Francisca As primeiras horas da manhã Também com temperatura baixa Apenas 4 graus Após dois anos suspenso Por causa da pandemia da Covid-19 Um dos festivais mais importantes da cidade está de volta É o Santa Maria em Dança O evento que se consolida como importante Na área cultural e economia local Está retornando com a sua 26ª edição O Santa Maria em Dança está confirmado para setembro Entre os dias 7 e 11 No Parque Hotel Morotim Ao longo dos cinco dias Cerca de 270 coreografias Vão ser apresentadas por 2.300 bailarinos já inscritos E pelo menos 722 são de Santa Maria Os outros participantes virão de cidades Do Rio Grande do Sul, Santa Catarina E da Argentina O festival vai estar dividido em vários estilos de dança E categorias em que os bailarinos concorrerão Ao prêmio de 20 mil reais E os ingressos já estão disponíveis para compra E no próximo bloco você vai ver que neste domingo O Grupo Diário transmite ao vivo O jogo decisivo dos Soldiers Pelo brasileiro de futebol americano Vamos a mais um intervalo Acompanhando a movimentação do trânsito em Santa Maria Estamos vendo como que está a Presidente Vargas Com a Ângelo Bolson E também Presidente Vargas Movimento intenso por ali Muitos carros circulando Agora são 6 horas e 51 minutos Nós vamos para o intervalo e já voltamos Viajar com acompanhante a Dubai Ou dirigir rumo ao futuro em um carro elétrico zero quilômetro Promoção futuro próspero Unicred São mais de 1 milhão de reais em prêmios incríveis Para quem investe no amanhã Invista a partir de 5 mil reais na renda fixa Unicred E concorra a um Mini Cooper elétrico 20 viagens com acompanhante para Dubai 20 iPhones 10 MacBooks Pro E muito mais Participe Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar Sofá da avó para torcer e curtir muito Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil Cadeira de barbeiro e 5G da Claro É igual a arquibancada mais conectada do Brasil Vem ser multi na Claro A clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular Através do reequilíbrio químico do organismo E da associação de terapias injetáveis Podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável Para saber mais, nos siga nas redes sociais A forma mais rápida e segura de você encontrar Seu imóvel para comprar Alugar Montar sua empresa E investir no setor imobiliário Encontrar o que você precisa Orion Imobiliária e Incorporadora A experiência de quem conhece e investe na cidade Os alimentos e O que você precisa Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo Centro de Referência em Saúde no interior do Rio Grande do Sul Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo A Policlínica Provedor Wilson Aita E o Hospital Alcides Brum Reunindo uma equipe multiprofissional E equipamentos de tecnologia de punta Para ser referência em múltiplas especialidades E agora o esporte Neste domingo o Grupo Diário transmite ao vivo O jogo decisivo dos Soldiers pelo brasileiro de futebol americano O confronto será no estádio dos Eucaliptos A casa do Rio Grandense Futebol Clube E o adversário é o Bulldogs de Venâncio Aires O Diário de Santa Maria vai transmitir o duelo ao vivo Em quatro plataformas simultâneas Aqui na TV Diário Canais 26 e 526 da NET, claro Rádio CDN 93.5 FM No Facebook do Diário e também no YouTube A partir das 14 horas Então toda a equipe do esporte já vai estar concentrada Para a transmissão deste grande jogo E confira agora o que foi notícia no Jornal do Diário desta sexta-feira Você viu que o uso de máscaras em transporte coletivo em Santa Maria Já não é mais obrigatório Falamos também sobre a chuva que causou danos em Santa Maria Este temporal que chegou ontem por volta das 10 horas da noite A Polícia Civil, por meio da 3ª Delegacia de Polícia Regional do Interior de Santa Maria Deflagrou a segunda fase da Operação Delta E você viu na edição de hoje também O Banco de Alimentos completa 5 anos de trabalho voluntário em Santa Maria O uso de máscara não é mais obrigatório no transporte coletivo e em instituições de saúde de Santa Maria E o Jornal do Diário de hoje fica por aqui Uma ótima noite para você A seguir você fica com a segunda edição do programa Sala de Debate E a gente se encontra amanhã na edição de sábado A partir das 6h05 com as principais notícias de Santa Maria E também da nossa região Uma ótima noite para você Jornal do Diário Oferecimento Unicred Suas escolhas transformam Unicred.capital E Oral sem Implantes Nosso caminho constrói sorrisos Universidade거야 Se inscrever E oralÙ Se inscrever E ative as notícias